Sonho com você Um dia pertinho de mim Quando se ama alguém Não é bem fácil controlar Dá vontade de querer Com esse amor ficar Mil e uma noite eterna E na vida se amar Dentro do meu quarto Na minha cama fica o sol Pensamentos vão e voltam E me fazem sofrer Quando vou no sonho Com você e a me dizer Que vai embora Para nunca mais aparecer Eu grito Não, 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 não Não, não se eu vá Não, 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 não Banda Calypso Sonho com você Um dia pertinho de mim Quando se ama alguém Não é bem fácil controlar Dá vontade de querer Com esse amor ficar Mil e uma noite eterna E na vida se amar Dentro do meu quarto Dentro do meu quarto Na minha cama Não, 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 não Não, não se eu vá Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não se eu vá Não, não se eu vá